O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, indeferiu liminar ao prefeito acusado de provocar aborto sem o consentimento da gestante. A defesa do prefeito da cidade de Carolina, no Maranhão, Erivelton Teixeira Neves, pretendia assegurar o direito de só apresentar resposta à acusação depois de ter acesso à íntegra do inquérito que o apontou como possível autor do crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante. O Ministério Público do Tocantins ofereceu denúncia contra o político em abril deste ano. De acordo com a acusação, o prefeito, que é médico, teria sedado a vítima para realizar o procedimento sem a concordância dela. O caso chegou a ser enviado para o Tribunal de Justiça do Maranhão pelo fato de envolver um prefeito do Estado. Mas devido ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o foro por prerrogativa de função só é válido para crimes cometidos em razão do cargo e durante o exercício dele, o processo ficou no local dos fatos, em Augustinópolis, Tocantins. No habeas corpus ao STJ, a defesa do prefeito argumentou que partes importantes do inquérito não foram juntadas ao processo, o que dificultaria a apresentação da resposta à acusação. Ao negar o pedido, o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, lembrou que a jurisprudência do STJ, alinhada à do STF, é clara no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância antecedente, quando ainda não julgado o mérito do pedido, salvo em situações de flagrante ilegalidade.